Olá amigos, como viram no filme anterior, aconteceu o 23º Encontro Nacional de Oficiais da Reserva lá em Uberlândia, promovidos pela AORI do Triângulo. Eu tenho muito filme, muita foto e muita coisa, e acho que é interessante, somente para o pessoal da reserva que não pôde ir, as passagens aéreas estavam caríssimas, vários amigos meus tentaram, mas 3 mil reais uma passagem para Uberlândia, mais hotel, mais não sei o que, então muita gente não pôde ir. Em função dos altos custos, desse novo governo maravilhoso, cheio de amor. Eu gosto de, vocês me conhecem, sabem que eu gosto de fazer, fico fazendo posts para o Instagram, não sei o que, então a cada dia que ia acontecer alguma coisa, ia fazendo posts para o Instagram e vou começar essa série de fotos, slideshows e alguns filmes. mostrando os posts que eu fiz, porque eles mostram tudo o que aconteceu nos diversos dias que compuseram esse nosso Enorex. Então, aprecie, espero que goste. Nós somos da pátria guarda, e é soldados, por ela amados. As cores de nossa fada, rebrilha a glória, cuja vitória. A paz queremos conter fogo, a guerra só nos causa dor, porém, se a pátria anda por um dia, A ultrajada lutaremos com o tremor, a ultrajada lutaremos com o tremor. A guerra só nos causa dor, porém, se a pátria mata por um dia, A ultrajada lutaremos com o tremor. Como é sobre ele, saber amar, com a alma adorar, a terra onde se nasce, Amor febre, pelo Brasil, pelo Brasil, no coração, nosso repas. E quando a nação querida, frente ao inimigo correr perigo, E demos por ela a vida, rebrilha a glória, cuja vitória. A paz queremos conter fogo, a guerra só nos causa dor, porém, se a pátria mata por um dia, A ultrajada lutaremos com o tremor. A paz queremos conter fogo, a guerra só nos causa dor, porém, se a pátria mata por um dia, A paz queremos conter fogo, a guerra só nos causa dor, porém, se a pátria mata por um dia.